Ele é Flamengo, isso aqui é Coluno Mengão, quem sabe buscando o primeiro gol Gabigol deixa a bola escapulir, mas aparece Mateuzinho, rolou pro Lincoln, olha o gol de cria, bateu GOOOOOOOL Do time da massa, é gol de cria Na Copa Libertadores, a sua redenção, o brabo tem nome, Lincoln tinha que ser seu De primeira, no cruzamento do Mateuzinho da direita, ele invadiu a grande área e de perna direita Ele levou a favela no pé e na chuteira, uma nação inteira que explode, a galera rubro-negra jogada a seus pés, Lincoln O caminho do tri tá aberto, a vaga tá chegando, é gol de cria aos 25, Flamengo 1, deu vale 0 Gol no carrinho, pra tranquilizar a parada e o Flamengo apronta lançamento sensacional pro Gabigol Cara a cara, hoje tem, rolou pro Pedro, pro Pedro, pro Pedro É surto de gol GOOOOOOOL Do time da massa Hoje tem gol de queixo, hoje tem gol do Pedro, de perna direita O brabo tem nome, Pedro Guilherme, camisa 21, que bolão do Gabigol Foi um jogadão, jogada solidária do ataque O 9 rolou pro 21, de direita, gol aberto, bota pro fundo do gol aos 30 Respeita, respeita o campeão, Flamengo 2, deu vale 0 Libertadores Gol de Pedro e Lincoln, tá pintando o terceiro, bola tocada, Bruno Henrique, cruzamento feito Arrascaeta dominou, pequenário bateu, defendeu, o goleiro soprou, BH é outro patamar É classificação do Flamengo, gol dele, GOOOOOOOL Gol do time da massa O brabo tem nome, camisa 27, recombrando as redes, Bruno Henrique no rebote do goleiro Pinos, ele fuzilou de caneta direita e bota a nação inteira jogada aos seus pés pra comemorar É gol do mais querido do Brasil, respeita o atual campeão Partiu o tri, partiu oitavas de final, Flamengo 2, deu vale 0 aos 6 minutos O Hugo é um goleiraço, o Hugo é um goleiraço É Diego Alves e Hugo e acabou, essa hierarquia, essa agora é a nova realidade do gol do Flamengo E tem lançamento pro Flamengo, Bruno Henrique contra o goleiro driblou Olha o quarto, bateu, olha o quarto, bateu GOOOOOOOL É outro patamar, é dele, é do time da massa Respeita que o rei da América tá on, o rei da América é brabo, é brabo, é brabo Bruno Henrique dribla o goleiro Dribla o goleiro Pinos, de caneta direita, empurra pro fundo do gol do Del Valle Afunda BH, afunda, respeita que o brabo tem nome, o Mengão classificado para as oitavas Flamengo 4, Del Valle 0, chupa Del Valle, chupa Del Valle aos 27 O número da camisa do cara, Flamengo 1, 2, 3, 4 Flamengo 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10